O que é o Congresso Nacional? O que é o Congresso Nacional? Por exemplo, o deputado Ezequiel Teixeira, ele é aqui do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, para acabar com o comunismo, ele votava a favor do Michel Temer. Você pode perguntar o que o comunismo tem a ver com isso, certamente nem ele vai saber responder. O Júlio Lopes, vocês lembram do Júlio Lopes? O Júlio Lopes foi secretário de transporte do Cabral, do Pezão, ele estava envolvido naquele episódio da morte do motorneiro Nelson em Santa Tereza, no sentido de ter colocado toda a responsabilidade no motorneiro, onde morreram várias pessoas. Enfim, é um dos responsáveis por esse caos aqui do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, a frase dele é, investigar é preciso, mas não é urgente. Então ele vota a favor do Temer. Quer dizer, não é o que a população brasileira pensa, mas ele acha que não é para agora, deixa para um outro momento, talvez nunca. O Marco Antônio Cabral, filho do governador, ex-governador Sérgio Cabral, votou pela estabilidade econômica e pelo retorno do emprego, disse isso. Mas também alguém que acha que o Cabral é inocente, evidente que não vai achar que mais ninguém possa ser culpado. O Pedro Paulo, que a gente conheceu bem aqui no Rio de Janeiro, na disputa da prefeitura, disse que leu, releu e não achou nada que, enfim, gerasse necessidade de investigar o Temer. Ao contrário de todo o Ministério Público, ao contrário de 80% da população brasileira. Mas fala de novo das reformas, né? A Rosângela Gomes, que aqui foi deputada com a gente, que diz que pela Baixada Fluminense ela vota a favor do Temer. Não sei se ela consultou a Baixada Fluminense para isso. E por aí vai. Tem outras declarações, como por exemplo, esse aqui eu não vou nem citar, que é o rapaz da tatuagem lá, esse é um pouco demais, eu não vou fazer isso. Mas, passando por isso, o professor Gali, do PSC, pela nossa liberdade religiosa e não implementação da ideologia de gênero, ele vota a favor do Temer. Enfim, o Marco Feliciano, só para terminar com chave de ouro, o Marco Feliciano solta uma frase lapidar. Ele diz o seguinte, quem tem visão política não enxerga no momento, enxerga o futuro, quer dizer, não enxerga o momento mesmo, né? Algumas dessas frases que ontem nós assistimos. A reação de muitos de meus amigos e amigas foi, mas que coisa bizarra, que coisa absurda, principalmente de algumas dessas frases aqui ditas. Tem outras pérolas, enfim, que eu não dei o tempo de ler aqui. Mas será que é um caso mesmo de bizarrice? Ou será que é um caso que a gente precisa ter uma análise política mais profunda? Talvez, o Temer é um presidente golpista. O Temer não foi eleito, ele não tem legitimidade. O governo Temer não tem nenhum compromisso com a ética. O fato de um assessor indicado por ele ser pego com uma mala de dinheiro, talvez, para a parte grande desse congresso, realmente não seja grave. Talvez o mais importante é que ele represente o enfrentamento da ideologia de gênero, ele represente uma determinada reforma, ele represente... Porque a ética, talvez, aquilo que para você é inegociável, aquilo que para você talvez seja assim, gente, que bizarro, como assim? Esse cara, enfim, indicou uma pessoa para pegar uma mala de dinheiro, recebeu outro, foi gravado, tem a voz dele, né? Mas nada disso talvez seja realmente importante para um setor desta política. Esse mesmo setor que gera tamanha crise de representatividade. Talvez não tenha sido uma bizarrice. Talvez eles representem uma política que tem que ser derrotada. E aí, acho que a pergunta que fica é mais do que o nosso susto, mais do que o nosso medo, o nosso nojo, a nossa impaciência, qual será a nossa atitude daqui para frente? O Temer vai continuar presidente. Presidente com uma base que não tem qualquer popularidade, uma base que não tem qualquer legitimidade, o seu governo é oriundo de um golpe, ele não tem qualquer compromisso com a ética. E o voto de quem votou para que ele continuasse presidente. Deixa isso muito claro, vota pela região, vota pelo bairro, vota pela cidade, vota, enfim, por um tema específico que é dele, que o faz ser um representante desta política específica. Não tem nenhuma preocupação com a opinião pública, não tem nenhum compromisso com a questão da ética, com a questão da república, com, enfim, né? O que nós vamos fazer para derrotar esta política, que é representada pelo Temer, que é representada por esse setor tão significativo dentro do Congresso e que não representa o que a maioria da população está achando. Eu acho que é hora da gente sair do estarrecimento, sair desse susto com tamanha barbárie política e se organizar, ir para a rua, entender qual o papel das redes e fazer com que esse fora Temer não se encerre numa votação como essa. A gente tem que ocupar as ruas do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Belém, todas as cidades. A gente precisa fortalecer um espaço de recuperação da política enquanto algo que seja republicano, enquanto algo que nos traga um país com mínimo de decência e que não tenha na ética algo tão aleatório assim.